Música Acorda tio Eu sei que é domingão, domingão, domingão Domingão é gostosão pra andar de motão Só que esse tempo de Curitiba não ajuda Mas aqui na Praça do Atlético mais um videozinho nosso Da Praça do Atlético Vamos ver o que temos para hoje Mulecada, é nóis Busquete Impala, Impala Música 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 Top Música 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 Ficou louca pra caralho, hein? 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 Ficou louca pra caralho? Pode subir nela? Pode subir nela, pra saber como que ficou Vai ter que mudar E confortável velho, banquinho, ficou top Pra caralho, ficou bem confortável Caraca, moleque Levando bicicleteiro pra centrar Tudo jeito Pra nós centrar elas, coisas que nem de bicicleta Eu passei lá ontem por acaso Porra, não carregou E aí 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 Tchau.